Então, eu ia perguntar sobre o Desafio Sobre Fogo, lá do History Channel. Você fez o Doug Macaida, é isso? Isso, isso mesmo. Cara, eu percebi que a sua voz tá muito mais fina nesse personagem. É, é porque eu deixo ela mais leve. Então eu falo mais assim, por exemplo, a sua arma não tá muito afiada. A sua arma é muito versátil. É, a sua arma é muito versátil. O que eu gosto do Doug é exatamente também a mesma coisa que eu te falei. Essa balança, né? Essa contraposição. O cara é um dos especialistas ali em... Em armas brancas, né? Em armas, né? E ele é todo simpático, assim. Então, é muito psicopata ele falando que a arma é de matar. E ele fala com um sorriso querendo ser simpático. Mas às vezes... Ele fala que é AK-47. Cara, é louco. Não, não. Tipo assim, acho que você não conhece, Pedro. É que eles pegam os ferreiros pra fazer algumas armas. Eles testem bonecos balísticos e outras coisas, assim. E o boneco balístico tem um sangue balístico também. E é engraçado, pelo menos no inglês, porque ele tem esse negocinho de dar um sorrisinho, né? Tipo, ele pega, sei lá, uma espada e corta o cara ao meio. Aí, tipo, ele se suja todo de sangue. Aí ele fala... É, hein, fulano. Então, a sua arma tá... Sua arma é boa. E que, com certeza... It will kill. Aí, tipo, dá uma sorriso, assim, sabe? No português, você fala... Tá de matar, é isso? Tá de matar, é. Isso. E aí, fica engraçado, porque, assim, ele tá falando que a arma tá de matar sorrindo, né? Então, tá de matar. É, fica muito engraçado. Eu acho engraçado. Assim, é um programa que, realmente, é o que você falou. Ele tem uma coisa interessante pra se aprender. Mesmo que você não vá fabricar nunca uma arma, mas é legal ver o processo, assim, de como se fabricava, né? Ou como se fabrica, também, atualmente. Eu sou aficionado por espada, por facas, essas coisas, desde que eu era criança. Eu acho um lindo, sabe? O Sebasti aí vai se tornar um grande cavaleiro lendário. Não, porque cavaleiro tem que ter cavalo. Mas esses programas, assim, igual o Desafio Sobre Fogo, tem um outro programa que eu fiz que chama Ataque Animal, que são dois caras que eles vão pra florestas de várias partes do mundo, pra poder pegar um inseto ou qualquer outro animal e testar a intensidade, a duração. Da mordida, né? Isso, da mordida ou da picada. Da veneno, essas coisas. Exato. Então, os caras começaram a montar uma tabela de classificação pra saber qual que é a mais dolorida, qual que dura mais tempo. Qual que vai morrer mais rápido. É, eles mesmos levam a picada. É meio masoquista o programa, mas é legal, assim, é interessante saber. É do History também ou não? É do History. É do History? São dois cientistas. Eu faço o Adam Thorne, o nome dele. E tem um outro lá que, eu esqueci o nome dele, mas é o André Sauer que faz. Não, louco. O André Sauer tá ganhando uns papéis bacanas aí, né? É. Ah, o André Sauer já fez muita coisa, tipo o Gotham, ele fez o Pinguim, a série. Ele fez o Capulho do Subaço também. Você pensa que um negócio chamado History Channel tem coisa de história. Eu não tenho o canal pra saber se só tem coisa de história, mas pelo menos tem algumas coisas que são bem legais, assim. O Doug é especialista em artes marciais das Filipinas ou Indonésia, alguma coisa assim. Nossa, o cara conhece um monte de coisa, assim. E eles chamam essas pessoas, assim, né? É da hora, velho. Agora o programa que ele falou dos insetos, eu acho que é um programa meio de terror, assim, sabe? Com certeza. Não, eu vi uma vez, um pedacinho, eu nunca vi esse programa, mas eu vi um pedacinho no YouTube, que eles pegam uma barata d'água, cara. Eu acho que era uma barata d'água. Eu acho que eu lembro disso. Tipo, do tamanho da mão do cara, barata d'água. E ele fala assim, ah, só pra você saber, a picada disso aqui, ela injeta um líquido que dissolve a sua pele por dentro. Aí o cara, ah, tudo bem, você pode colocar e deixa eu me morder aí. O Nogueta é todo legal, na beira de uma praia, assim, e o médico do lado, né? Porque, né? Sim, sim. Óbvio, a única coisa que vale a pena é fazer isso é com o médico do lado, né? Mas sim, cara. Mano, pra que você vai fazer isso? Tudo bem que, às vezes, você tem que sacrificar alguma coisa no nome da ciência, mas, poxa, sacrifica um rato, né, cara? Desculpa, mas isso pra mim é demais.